Olá, gente, tudo bom? Aqui é o Angelo, da Angelo Immóveis Consultoria Imobiliária. Estou aqui hoje no edifício Jurea, aqui em Peruíbe, bem no coração da cidade. Vou apresentar para vocês hoje um lindo apartamento, três dormitórios, 146 metros de Araúcio. Lindo, lindo, lindo. Me acompanhe nessa visita. Bom, gente, vamos entrando, sinta-se à vontade aqui nesse lindo apartamento, um apartamento aqui com vista a mar, aqui localizado no centro da cidade. Apartamento com 130 metros de área útil aqui, tá? Depois duas vagas de garagem, né? Condomínio com ampla área de lazer. Bom, sala dos ambientes, tudo decorado, ó essas luminárias que bonitas, tá? Mesa aqui, lacchiada, né? Com o tampo de vidro, que dá seu feito bem legal, né? Aqui tem, da maior daqui também, nesse papel de parede, né? Que ele veste essa parede. Bem bonito, tá? É, apartamento assim, que vai ser entregue imobiliado, tá? Então, portela fechada, tá? E agora, olha aqui a vista que você tem dessa varanda gourmet, toda emidraçada, né? Vou dar um zoom aqui pra vocês, ver o mar aqui, ó, que a vista é bonita. Fantástica, né? Aqui a gente tem, é, aqui uma churrasqueira bem moderna, aço inox, a coifa e a lateral de vidro, né? Então, assim, uma churrasqueira bem, bem bonita, bem moderna. Esse apartamento é praticamente um apartamento novo, né? Ele tem poucos anos de construído, né? Olha aqui também, ó. Aqui, sacada grande que você tem, tá? Que o proprietário colocou essa persiana, né? Então, é um apartamento que recebe sol mais à tarde, né? Então, assim, é um farce leste aqui. Bom, vamos retornando aqui na sala. Vou mostrar pra vocês a cozinha, cozinha de tipo americana. Olha mais que bonita, assim. O revestimento, né? Um papel de parede. Cozinha americana, tá? Toda com armários planejados. Olha a torneira aqui a qualidade. Bem bacana mesmo. Hora de serviço, também bem útil aqui, né? Todo no seu lugar, tá? Bom, vamos agora pra íntimo aqui da casa. Composta por três dormitórios, sendo uma suíte. Agora aqui, tô na suíte, né? Vou mostrar pra vocês. Uma suíte bem ampla, tá? Você pode ver aqui. Tá? Toda com cabeceira, né? Criado um motor planejado, tá? Ar-condicionado, tá? Então, um imóvel de qualidade aqui, né? Olha que bonito. Lindo, né? Armável planejado, espelhado, né? Laqueado também. Enfim, aqui a gente tem a suíte, né? Suíte bem legal, muito boa. Tá? Agora os outros quartos. Aqui, tudo com ar-condicionado. Armável planejado, tá? E tem aqui a sacada também, né? Pronto. Ar-condicionado, sacada e aqui tudo planejado. O guarda-roupa, tá? Realmente, um apartamento todo prontinho pra vocês adquirir. Perfeito. Acabamento aqui. Excelente acabamento, né? Piso de porcelanato, né? Então, assim. Bem legal mesmo. Não esqueça de ler a descrição abaixo, tá? Pra saber o valor de condomínio, o valor de IPTU, tá? E a descrição do imóvel, tá? Lembrando, assim, apartamento mobiliado, tá? Então, entregue de portela fechada, tá? Todos os cômodos com ar-condicionado. Então, assim, o que você tá esperando? Ligue com o nosso time de corretores que eles vão te ajudar a escolher o imóvel ideal pra você e sua família. Gente, um grande abraço e até a próxima. Tchau!